Agora, vendo a tabela, eu quero discordar do Abel, dizer que o Palmeiras e o Flamengo estão na frente disso aí. E não à toa. Você vê nesses cinco jogos que vão chegar, uma possibilidade de escolar? Porque desses cinco jogos, a parte final dos jogos, eles já terão os reforços. Todo mundo terá a volta ou terá a composição dos reforços. O Atlético Mineiro vai ter todo mundo de volta das seleções e mais alguns reforços. E, Pascual, tem um negócio interessante de analisar aqui. Eu fui pegar a tabela para ver em que rodada esses reforços poderiam jogar. O jogo contra o Atlético Mineiro, o Tite Poupe, jogadores, Pedro e Gerson. Mas vamos deixar para falar disso amanhã. Que loucura. Tem isso? Tem isso? Eu estou surpreso. Aí não, hein? Quer pensar até amanhã? Tem isso? É de cair o queixo isso aí. Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Temos aqui um vídeo top, galera. Ó, temos aqui uma tabela, cara. Eu até anotei aqui para falar para vocês o seguinte, hein? Adversários da rodada 14 a 18 para Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia. Temos aqui a lista, temos aqui um debate bem bacana do programa ESPNFC. Quem tem a missão mais complicada? Quantos jogos serão em casa? Quantos jogos serão fora? Está bem bacana aí esse debate do programa ESPNFC. Então assista até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia. Quem tem o caminho mais complicado até a rodada 18? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como creditoso. Vamos lá para o vídeo. Sim, bora! Vai debater agora. O Abel tem razão ou não tem razão? Coloca na tela aí os próximos jogos dos quatro primeiros colocados do campeonato. Ih, rapaz, ficou uma miscelânea aí. Mas dá para a gente fazer aqui. Vamos lá. Deixa aí na tela se puder dividir com a gente ao longo do papo, porque a gente vai precisar dessa tabelinha, né? Para poder definir isso. O Flamengo, eu vou dar uma lida rápida aqui. Joga contra o Atlético Mineiro fora de casa, o Cuiabá e o Fortaleza em casa. O Internacional seria um jogo que foi adiado por conta dos playoffs, né? Da repescagem lá de Inter e Rosário Central para ver quem segue na competição continental na Sul-Americana. E depois joga com o Cristiúma em casa. Ou seja, o Flamengo tem um jogo fora e três jogos em casa, já que um foi adiado. O Palmeiras vai jogar com o Grêmio fora de casa. Não é o estádio do Grêmio, bom lembrar. Tem dois jogos em casa contra Bahia e Atlético Goianiense. Depois joga com o Botafogo fora e o Cruzeiro em casa. O Botafogo primeiro joga fora com o Cuiabá. Depois recebe o Galo, joga fora com o Vitória. Joga em casa dois jogos difíceis, um com o Palmeiras e um com o Internacional. E depois disso tem o Bahia aí na nossa lista com o Juventude em casa, Palmeiras fora, Atlético Paranaense fora. Depois Cuiabá em casa e Corinthians em casa. Ozinho, vou começar com você porque o Pascoal já levantou a bola aqui. O Abel disse que não tem só Flamengo e Palmeiras. A gente analisando, e aí claro, as contratações do Botafogo vão começar a jogar no meio desses jogos aí. Porque a partir de 11 de julho, a janela abre 10, a partir de 11, o Pascoal já explicou aqui, podem jogar os reforços. O Botafogo tem bons reforços. O Bahia tem um time interessante, competitivo. Dá para ver uma polarização levando em conta tudo que a gente tem que analisar de Brasileirão? Ah, eu acho que assim, o Abel fala muito, né, de que tem outros concorrentes ao título. Tudo bem, a gente acha que tem também, tem boas equipes. O campeonato está bem disputado aí, ainda nessa décima terceira, né, rodada? Isso. Estamos indo para a décima quarta rodada, mas... Esse Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos, né? Ainda mais quando começar a Copa do Brasil, voltar a Copa do Brasil e a Libertadores, quem tem mais elenco para suportar as outras competições e não largar o Brasileirão, são essas duas equipes. Já que o Atlético está um pouco mais para baixo, o próprio Inter também, e os outros que querem chegar, não tem o mesmo repertório de elenco, né? Agora eu estou olhando aí, essa tabela do Bahia não é ruim não, hein? Não é não. É, tudo bem, ele joga com o Palmeiras fora e com o Atlético Paranaense fora, e vive esse momento de turbulência. Mas depois ele tem jogos em casa, né? E a do Palmeiras também tem mais jogos em casa do que fora, né? Só que é o Botafogo, né? E que jogo é esse? Palmeiras e Botafogo. Vai ter na Libertadores também. Vai ter Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras tem três em casa? Para todos os gostos. O Botafogo também tem três em casa. Mas assim, está boa, está boa. Não, todos eles têm três em casa. Todos eles aí têm três em casa e dois fora, em ordens distintas. Mas eu acho que a tabela mais complicadinha é do Botafogo. Cuiabá, Galo, Vitória, Vitória fora, Palmeiras e Internacional. E aí? Mas eu acho que o Botafogo, ele está na briga também. Você não descartaria? Não, porque eu acho que o elenco do Botafogo melhorou muito nessa temporada. A gente está falando de um Botafogo que recebeu agora o Alain. E vai melhorar ainda mais, né? Com as estreias, né? O Alain, Almada, jogador que foi campeão do mundo, era destaque na MLS, muito talentoso. Provavelmente vai ficar só até o final do ano, mas é um acréscimo de qualidade muito grande. Tem o Igor Jesus, que vai ser mais uma opção para o ataque. Fora os outros jogadores, né? Tavarino, Luiz Henrique, Tiquinho, Eduardo, Marlon Freitas. É um elenco que melhorou. O Textor veio para tentar levantar a taça, principalmente nessa temporada. Então, acho que também é um time que está na briga pelo título. O trabalho do Arthur Jorge até agora, para mim, muito positivo. O saldo é positivo, apesar de uma queda de rendimentos desde o jogo contra o Grêmio. O Bahia é um time que me encanta muito. Acho muito agradável ver jogando, principalmente o time titular. 100% de aproveitamento em casa. Só que, para brigar pelo título, pensando lá na frente, eu acho que pode faltar banco. Não, e tem que ganhar fora. O Rogério falou isso depois do último jogo, né? Sim, e eu acho que falta um banco que o Botafogo tem e Palmeiras e o Flamengo não precisam nem falar. O Palmeiras vai receber também reforços aí, né? Felipe Anderson, o Giai, todos os jogadores que estão chegando aí vão encorpar ainda mais esse elenco do Abel Ferreira. O zagueiro que o Palmeiras tem interesse é o Valentini, que é zagueiro do Boca Juniors. Do Canhoto. Canhoto. Bateu o pênalti contra o Palmeiras. Pode chegar agora também. Bom jogador. Ele está em litígio com o Boca, porque o Boca fez a ele uma proposta de renovação de contrato. Ele não aceitou e o contrato dele vence em 31 de dezembro. Ah, então já pode assinar pré-contrato. Ele não está jogando pelo Boca. Está afastado e ele pode assinar a partir... É situação parecida com a do Gabriel, né? A situação parecida com a do Gabriel no Flamengo. O Gabriel só tem um agravante que é o julgamento ainda que vai acontecer no TAS, no Tribunal Arbitral do Esporte. Mas esse é o zagueiro que o Palmeiras quer. Agora, vendo a tabela, eu quero discordar do Abel, dizer que o Palmeiras e o Flamengo estão na frente disso aí. E não à toa. Você vê nesses cinco jogos que vão chegar... Porque desses cinco jogos... Desses cinco jogos, a parte final dos jogos, eles já terão os reforços. Todo mundo terá a volta ou terá a composição dos reforços. Sim. O Atlético Mineiro vai ter todo mundo de volta das seleções e mais alguns reforços. E, Pascual, tem um negócio interessante de analisar aqui. Eu fui pegar a tabela para ver em que rodada esses reforços poderiam jogar, né? A rodada 16, ela é dividida em dois dias, como é a maioria das rodadas. Metade dos jogos no dia 10, quarta-feira, metade dos jogos no dia 11, quinta-feira. Então, tem time que vai poder usar a reforçada nessa rodada? Não, aí a Ciência tem que baixar uma norma. Ou todo mundo usa a dia 10 ou todo mundo usa a dia 11. E não dá para a metade usar a dia 10 e a outra metade usa a dia 11. Entendi. Fiquei com essa dúvida aqui. Aí não é plausível. Pelo documento que eu tenho aqui, eu posso abrir depois. Mas acerto isso, Pascual? O que? Não, não. Porque é o seguinte, a norma da CBF é o jogador inscrito dia 10 para jogar dia 11. Então, se não jogar, se o jogador, se tiver a rodada dividida em dois, a CBF tem que baixar uma norma. Padronizar para todo mundo. Eu vou abrir aqui a norma e eu vou ler para vocês, se você me der um minutinho. Tá, então quando o Pascual está lendo, bota de volta a tabela aí, porque eu tenho uma discordância em relação a ele. Diga. Um trunfo que pode ser importante para o Bahia é que o Bahia só tem o Campeonato Brasileiro. Mas era aí que eu ia chegar justamente à tabela do Bahia, porque o Bahia tem três jogos em casa que são bem acessíveis e não tem outras competições. Então, na Copa do Brasil ele está. Ah, é verdade, na Copa do Brasil ele está. Então, eu e você caímos no mesmo lugar. Eliminou o Cristiúma e segue vivo na Copa do Brasil. Mas, ainda assim, não tem a competição continental para disputar. Então, é um jogo a menos. Vai ter sorteio ainda, a gente não sabe quem é o adversário do Bahia, mas eliminou o Cristiúma, dona. Mas segue aí, tem razão assim. Posso ler para vocês? Pode. Estou com a norma da CBF aqui, ó. Norma da CBF. É... É melhor eu mandar. Eu vou mandar para o províncio dele e bota no... Eu acho que não vai dar tempo. É muito grande. Se não, eu leio só o destaque aí. Não, só para dizer o seguinte, ó. Ressaltamos que, em relação aos clubes participantes da Série A, as solicitações de transferências de atletas serão efetivadas pela DRT somente a partir do dia 11. Então, ninguém vai jogar. Entendeu? Somente a partir do dia 11, com o objetivo de uniformizar o processo. Ah, então, na verdade, o que abriria dia 10 vai passar para o dia 11? Abre dia 10, quarta-feira, e se encerra dia 2 de setembro. Segunda-feira. Então, mas a 16ª rodada não terá esses reforços. Isso. Eu quero chegar. Para a Série A... Então, 14, 15, 16, todo mundo com o mesmo grupo. Isso. A rodada 17 e 18 aí da tela, que são as duas últimas linhas, aí a galera já vai ter reforços. Deu para entender o que está escrito aqui? Sim. Então, para a Série A, vale dia 11. Então, na rodada do dia 10 e na rodada do... A rodada que é complemento 10 e 11, os reforços não... É isso. Fortaleza, Atlético Goianiense, Vitória e Atlético Paranaense. Esses adversários, os times ainda não terão os seus reforços. Só a partir da rodada seguinte. Fala, Mônica. Só isso, a questão do Bahia. Tem a Copa do Brasil, mas não está numa competição continental. Isso pode ser importante, né? O calendário é muito complicado. Você acaba perdendo jogadores, desfalques. Você tem que poupar alguns jogadores por conta do desgaste físico. E aí a gente já vê o Bahia muito forte, um trabalho estrutural. Vamos ver se o Bahia vai conseguir mais contratações para entregar um banco mais confiável. E eu cito outra equipe que não está ali. São Paulo. O Internacional tem dois jogos a menos. Se ele vencer os dois jogos, tem potencial. Tem potencial para isso, mas ele vai ter que se dividir também. O Inter, se ele vencer os dois jogos, ele vai a 24 pontos. E é um Inter também muito desfalcado. Quando o Cudê estiver com a força máxima e vai ter o Beirar Rio de volta agora no jogo contra o Vasco, isso vai ser também um combustível para esse time. Porque a gente sempre falou que o Internacional se reforçou muito bem. E o Inter vai ficar com três jogos a menos, né? Porque justamente esse aí contra o Flamengo é uma repescagem de sul-americanas. E você inclui alguém? A gente está colocando aqui os quatro primeiros, mas eu queria saber se você inclui alguém na disputa. É, assim, esse campeonato brasileiro, a gente... Todo mundo tem favoritos, né? Esse campeonato que, no início ali, a gente nem chegou na metade do campeonato. Então a gente vai incluir times que têm potencial. Vocês citaram aí, Internacional e São Paulo. Eu não acho esses dois times com elenco abaixo de Bahia, do próprio Botafogo, do Atlético Mineiro, que hoje não vive o melhor momento, mas vai ter os reforços. Então muita gente pode subir na tabela, pode crescer, emenda aí duas, três, quatro vitórias. Esses times têm potencial para fazer isso e pode mudar isso. Então a gente não pode nunca tirar. Agora, é certo o quê? Concordando com o Pascoal e também discordando do Abel. É certo o quê? Palmeiras e Flamengo vão brigar até o final. Esses não têm jeito. Provavelmente um deles pode ser o campeão, sim. Eu coloco eles dois como os grandes favoritos. É, o Pascoal, sabe o que a gente vai falar aqui amanhã? Pode ser que no jogo contra o Atlético Mineiro, o Tite poupe jogadores Pedro e Gerson. Ok. Mas vamos deixar para falar disso amanhã. Que loucura. Tem isso? Tem isso? Eu estou surpreso. Aí não, hein? Quer pensar até amanhã? Não, meu... Tem isso? Ele caiu queixo isso aí, hein? Deixa eu até voltar aqui, galera. Não estou acreditando. Deixa eu voltar. Eu fiquei quieto até agora, mas vamos lá. Espera aí. Amanhã é para você ter tempo de se recuperar. Tem isso? Pode ser que no jogo contra o Atlético Mineiro, o Tite poupe jogadores Pedro e Gerson. Por quê? Qual o motivo? Ué? Vamos deixar para falar disso amanhã, para você ter tempo de se recuperar. Tem isso? Tem isso? Eu estou surpreso. Quer pensar até amanhã? Eu também. É de cair o queixo isso aí, hein? Isso é louco. Ainda bem que foi isso que você falou. É de cair o queixo, hein? É que no final de semana tem o Cuiabá, rapaz. O Cuiabá está surpreendendo. Vocês já viram como é que vai ser amanhã o negócio aqui, né? Vamos comentar a rodada que está por vir. Ah, não, Tite. Que isso, Tite? Contra o Atlético Mineiro fora de casa, poupar? Ah, não, cara. Tem que ir com tudo. Cara, não podemos dar mole, cara. O Flamengo não pode dar um vacilo desse. Está certo que o Atlético Mineiro não vem ganhando de todo mundo, né? Andou tropeçando e tal. Mas, cara, Palmeiras está na cola. Tem que vencer. Tem que manter a distância. Tem que ficar na frente. Se perder um jogo, cara, isso pode mudar tudo. Pode tirar a confiança de jogador. A torcida vai ficar muito irritada. Se tiver que machucar jogando, que machuque jogando, cara. Tem que pôr os melhores em campo sempre. Tem que pôr. Não tem que poupar ninguém, não. É o que eu penso, tá, galera? Galera, achei essa tela fantástica, cara. Adversários das rodadas entre a 14 e a 18. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia. Partida internacional e Flamengo foi adiada, viu, galera? Está ali, né? A Marialinho ali foi adiada essa partida, tá? Então vamos lá. O Flamengo, ó. Fora de casa tem o Atlético Mineiro. Em casa tem o Cuiabá. Fora de casa tem o Fortaleza. E depois, na última rodada, o Criciúma em casa. Já o Palmeiras pega o Grêmio fora. Pega o Bahia em casa. O Atlético Goianiense em casa. Botafogo fora. E Cruzeiro em casa. O Botafogo pega o Cuiabá fora. O Atlético Mineiro em casa. O Vitória fora. O Palmeiras em casa. E o Internacional também em casa. Já o Bahia pega o Juventude em casa. Palmeiras fora. CAP fora. Cuiabá em casa. E o Corinthians em casa, tá? O CAP é o Clube Atlético Paranaense, valeu? Está aí, cara. Quem tem a tabela mais acessível, mais fácil? Da 14 a 18. Comente aqui. Quero saber a sua opinião. Caramba, hein, cara? Caramba, hein, cara? Agora, Flamengo tem Atlético Mineiro fora. É difícil. Cuiabá em casa dá para vencer. Fortaleza em casa dá para vencer, apesar que Fortaleza é bom. Criciúma em casa dá para vencer. E o jogo contra o Inter foi adiado. Eu acho que nesses quatro jogos, já que o Inter foi adiado, o Flamengo faz quatro jogos, hein? Três vitórias e um empate. O que você acha? Eu acho que o Flamengo vence três, empata um. Com quem que ele vai empatar? Fora de casa, contra o Atlético Mineiro, cara. É o jogo mais difícil aí desses um. O que você acha, hein? O Palmeiras faz quantos pontos? Tomara que faça uns três, né? Botafogo, tomara que faça uns cinco. E o Bahia, tomara que o Bahia faça uns seis. E é por aí, galera. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui! Tchau, tchau.